E sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Se você é novo no canal e não me conhece, sou o Di Cariello. Eu sou a Deca Cariello. E solta a vinheta! E hoje, trazendo um vídeo especial para vocês, recebemos o inbox da ZOMA aqui do último lançamento de Tailândia. Então, a gente vai estar aqui montando um host, vamos formar essa sessão. E como a gente tem vários recebidos, a gente estava na fila de espera, então já tinha chegado, a gente estava aguardando a produção, a gente vai rolar tudo certinho para a gente soltar esse conteúdo top para vocês. O último lançamento da ZOMA, Ark My Thailand. Então, mandaram também aqui um pirulitezinho, e mandaram uma cartinha para a gente também aqui. e aquela velha caixinha marota, né, que só os friendzone está tendo. Vamos ver o que interessa, Amor? Vamos ver o que mandou, Amor! Vamos ver o que mandou, Amor! Então, galera, enquanto o host aqui vai acendendo aqui, a decona vai botando em prática a sessão... Vai apresentando... Novidade! Eu vou ler um pouquinho para vocês da cartinha que a ZOMA mandou para a gente, então vamos lá! Fala jovens, chegou o pirulito da ZOMA! Se liga no sabor que você não vai conseguir tirar da boca, My Thailand! Cita o sabor de pirulito da nova essência da New World, que é top demais, parça! Além disso, tem uma piteira com pirulito na ponta para usar na sessão com o Thailand! Ah, deve ser esse aqui, né? Aí, decona! Ai, minha, 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 minha! Calma aí, gente! Então, diz aí o que você achou dessa experiência nas redes sociais, marca a gente, beleza aí! Tamo junto, bora! Então, essa é a cartinha, que é a ZOMA e é a piteirinha, amor, vamos ver! Vem aí! Espera aí que eu já vou lançar a braba! Ah, é um pirulitozinho e vem a piteirinha! Tem gosto? Se pá, tem até, né? É um chiclete! Ah, vou falar! Tipo Big Big! Eu meti a longa, né? Hum, é boa! Ah, não! Espera mesmo! Hum, fica com gostinho doce na boca! Legal! Boa ideia! Criativo! Criativo! Demais! Mais um das mães! E vamos ao que interessa, né, amor? Bora ver como achamos! A proposta da marca, né? Da Tailândia... Eu falo Tailândia porque eu sou brasileira, né? Novela! E aí a gente fala logo português bem... Chama! Direto e reto! Vamos dizer Sócrates! Por favor! Novas! Ah! A proposta da marca é trazer um pirulito de morango com chiclete de tutti-frutti, né? Mas agora a gente vai estar degustando, dando a nossa opinião aqui, né, amor? Sim, a nossa análise, claro! Por favor! E aí vamos ver se bate com a análise de vocês, se você já fumou, o que você achou, diga nos comentários aqui, né? Eu fumando eu sinto um pouquinho do cheiro de banana com tutti-frutti, tipo um banana cremoso, milkshake de banana! Tem aquela balinha fina de banana, né, produção? Sim! Que provavelmente deve ter um gosto meio que parecido com essa essência e tal! Pelo cheiro eu senti isso e você fumando o que você pode dizer aí pra galera! Eu não sabia a proposta! Eu fui saber a proposta bem logo depois pra pesquisar e tudo mais! Parece pra poder gravar! Eu falei, nossa, banana! Aí os meninos... Realmente! Aí teve um... Os meninos deram feedback, você falou que lembra um pouco da Beirute, né? Isso! Um pouco da Beirute que é o tutti-frutti com a banana cremosa, né? Aí eu joguei um mix similar, assim, por alto, da banana rama, assim, mas bem por alto! Tipo, foi a essência que me veio na cabeça na hora que eu senti o cheiro e fumei! E aí eu falei, pô, velho, tá parecendo uma bananinha cremosa porque a banana rama é um milkshake e tem tipo a Beirute que é o tutti-frutti da marca, tá ligado? Então, tipo, ficou muito top! Opa! Passa a mangueira então, pô! Opa, opa! E realmente, então fica assim, o tutti-frutti com uma pitada de banana! Na minha opinião, pelo meu paladar! Pegou também então, banana rama? Sim, sim! E é como eu tô dizendo, pra mim era banana, eu falei, não, isso é banana! Mas aí depois, a gente subando realmente tem a ver! Eu coloco assim, a minha opinião que é um tutti-frutti com uma pitada de banana no final! Entendeu? Você sentiu um pouco daquele pigarro que a Beirute dá! Sim! Entendeu? Por isso que eu pensei na hora na Beirute! Mas fala aí a sua nota pra galera! Esse novo fumo da Linha World da Zona! Último lançamento pra vocês aí no canal! A Linha World, né amor? Exatamente! São várias! Sim! Só sucesso! Sua nota pra My Thailand! Oito e meio! E a sua? Então, eu vou ficar com oito e meio também viu galera! Bate! Sensacional! Vai! Eu gostei demais! Se botar com a mentinha também né? Produtos acho que vira... Por favor! Pode essa mentazinha mesmo da Zona! Menta da Zona! Uma delícia galera! Recomendo! Bota 20, 30% vai ficar aquele... Um adocicado... Um creme de banana e a mentazinha! Tudo top! Vai ficar muito bom! Vai ficar muito bom! Se você é novo no canal não se esqueça de se inscrever galera tá? Ative as notificações né? Pra ficar sa... Por dentro do... Soltamos um vídeo você vai ser o primeiro a saber de todos os nossos vídeos! Soltamos dois vídeos por semana né amor! Toda segunda e quinta-feira na parte da tarde! Depois da meia-dia uma hora a gente tá soltando nossos vídeos! Então fique por dentro! Ative a notificação! Deixa o like também! Desporta esse vídeo mais no nosso canal! Exatamente! Pra gente sempre estar trazendo conteúdo diferente pra vocês! Artistas, novidades, eventos e etc! Tudo relacionado ao mundo do Arguile né? Para os apreciadores né? Da cultura e tudo mais! Isso mesmo! Também né amor! Fala dos cardzinhos aqui do Facebook e Instagram! E também está aqui o link do nosso Facebook e Instagram! Todas as novidades são postadas lá! Então galera! Chegamos ao final de mais um novo vídeo! A Narguileira agradece a todos que acompanham o nosso canal! E lembrando que esse fundo já está disponível nas melhores tabacarias do Brasil! Recebemos esse unboxing para trazer essa novidade para vocês internados do outro lado da terra! Hoje a Narguileira fica por aqui! Um beijo do casal! Xixa para vocês! Até breve! Isso! É Narguileira Live! É Narguileira Live! Vamos que vão na mão! Tchau! Yeah!! Mostra!